Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinte aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje nós vamos conversar com o Paulo Canabrava aqui sobre a questão do golpe de 64. Então ele vai trazer algumas histórias, alguns relatos sobre esse momento tão brutal da nossa história, né? Aqui o Enzo já está enviando um boa tarde adiantada. Boa tarde, Enzo. Muito bem-vindo aqui. Então, já vou mandando aqui as perguntas de vocês. A gente vai começar com ele contando alguns casos. Vamos falar também da questão do governo Bolsonaro. Então, ontem tivemos um pedido de renúncia protocolado pela oposição, uma oposição, digamos que uma frente ampla de oposição, inclusive com o Ciro Gomes, o que foi uma grande surpresa, né? Então, estava a Sina Ana Gleisi, o Haddad, o PT, o PDT com o Ciro Gomes, estava o PCdoB com o Dino, Manuela Dávila. Do PCdoB. Então, assim, formaram uma frente ampla. O Haddad até discutiu isso, dizendo que ele sempre apostou que deveria ter uma frente ampla de esquerda e uma frente ampla que fizesse uma composição também com o centro, também com um espectro da direita que não fosse, que não ser, né? Um espectro da direita que também é contra o Bolsonaro. Então, isso também foi uma surpresa interessante ontem. A gente vai comentar isso hoje também. E comentar o fato de esse desgoverno estar aí comemorando o golpe de 64. Que, de fato, isso a gente já tem discutido, falando, trazendo há muito tempo uma ditadura militar sanguinária que acabou com a vida de muita gente, não só a vida física, né? Mas também a questão destruiu vidas em termos de tirar as pessoas dos seus países, dos seus filhos, que é justamente o caso dos canabravas e de outras famílias que tiveram que sair do país com seus filhos. Às vezes, separar a família. Perder a profissão, enfim, perder toda uma vida construída no país por conta de uma ditadura militar. Boa tarde aqui para todo mundo que está mandando a mensagem pontualmente. Aí, a gente... Peguei lugar bem na frente. É isso aí, gente. Oi, Bruno, tudo bem com você? Olha eu aqui também, meus bons. Aqui o Enzo, à esquerda, acorda. É, vamos ver, né? Bianca Larisa, foi boa a fala do Mourão? Pelo menos caiu a máscara daqueles que o achavam mais democrático. Bom, vou guardar essa aqui, vamos comentar com a canabrava depois, tá? Então, gente, tem muita gente aqui chegando. Isso é muito legal, está muito bacana aqui o diálogo. Esse programa está bem bom. Então, eu peço para vocês se inscreverem, ativarem o sininho de notificação aqui do... Toda terça e quinta, agora a gente está fazendo às cinco da tarde. E às segundas e sextas, nós temos entrevistas também nesse horário, de assuntos diversos, temas aqui da atualidade para vocês. E aqui no banner está aparecendo nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que está nos permitindo fazer esse trabalho. Eu espero que vocês estejam gostando, né? É um trabalho bastante exaustivo, mas que também é gratificante. Está travando. Bom, eu vou chamar aqui o Paulo Canabrava já. Talvez a conexão dele esteja melhor. Ah, eu estou sem cabo aqui, eu vou pôr meu cabo e ver se melhora, tá bom, gente? Então, oi, seu Paulo, boa tarde. Boa tarde. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem, aqui não está nada bom, não, né? Caramba, esse país está realmente complicado. Complicado. Olha, eu botei aqui o lenço vermelho para falar do golpe de 64, pedir o balanço do golpe de 64. Então, eu botei o lenço vermelho em homenagem ao meu saudoso amigo engenheiro Leonel Brizola. Ele põe o lenço vermelho dos maragatos, que é a luta do povão contra a oligartia no Rio Grande do Sul. Mas o Frazoletto Rosso, ele é também o distintivo dos partidianos que lutaram contra a ocupação nazista e fascista na Itália. Então, aqui eu estou de Frazoletto Rosso, lenço vermelho. Parece que deu uma travada. Espera aí, vamos ver se ele restabelece aqui a conexão. Eita, aqui a internet está ruim. Agora voltamos. Deu para ouvir a explicação do lenço? A parte dos partidianos já cortou. Só a parte do Brizola que a gente ouviu. Então, vocês ouviram a parte do Brizola, mas o Frazoletto Rosso, ele é também o distintivo dos partidianos que na Itália lutaram contra a ocupação nazista e contra o fascismo do Mussolini. Eles usavam o Frazoletto Rosso, aquela gente que cantava o Bela Tchau. E hoje tem gravações circulando por aí, assim, de cantores e músicos do mundo inteiro cantando a Bela Tchau, que é um hino dos caras que estavam ali naquele momento, como era a arma do canivete contra a metralhadora. E os partidianos, com a aliança que fizeram com os democratas, eles estavam ganhando praticamente a guerra. Quando chegaram os Estados Unidos lá na Itália, aquilo já estava quase liquidado. Só tinha lá na Frente Norte, onde inclusive o Brasil foi lutar. Porque no resto, os partidianos, como também na França, os guerrilleros, na França, lá atrás, estava todo mundo ganhando a guerra. E aí você vê a Europa se livra de uma ocupação que foi de 1937 a 1945 e sofre uma outra ocupação, que é dos Estados Unidos, que está lá até hoje. Isso realmente é incrível. Os Estados Unidos também, a partir desse momento, assumem uma hegemonia sobre os países da América Latina, fazem da América Latina, no seu quintal, governos submissos. E cada vez que a população do mundo, ou aqui no nosso caso, cada vez que a população com seus líderes emergiam como força para mudar esse status quo, para criar um país de acordo com a sua vontade, aqui havia um golpe. Este é o país dos golpes. A independência foi um negócio de família, a república foi um golpe da oligarquia cafeeira contra o império. E, caramba, chegamos em 1964. Em 1964, foi um golpe também perpetrado pelos Estados Unidos. Já há farta documentação sobre isso. O filme do Camilo, vocês têm que ver o filme do Camilo Tavares. É impressionante, porque ele passou seis meses nos Estados Unidos, em Washington, no arquivo do Congresso e tal, ele põe lá a voz do Kennedy, depois a voz do Nixon, autorizando, tem que tirar esse cara. E autorizou o golpe, autorizou inclusive a movimentação da quarta frota, da frota naval imensa, para vir aqui ocupar o país se não tivesse dado resultado, se tivesse havido resistência ao golpe naquele momento. Então, veja, o Brizola, por isso que eu pus aqui o lenço vermelho, o Brizola era o único que queria resistir, não queria que o Jango saísse, queria que o Jango comandasse uma resistência. E, depois do golpe perpetrado, foi o Brizola o primeiro que se alçou, que tentou recuperar o país através de grupos armados. Então, aqui a minha saudação ao grande líder, ao grande estadista, nós perdemos realmente uma oportunidade de ter o Brizola como presidente, com a visão de mundo que ele tinha, um estadista, realmente um estadista. como já tem farta documentação aí, essa história do golpe, eu vou contar um pouco de história, mas eu sou jornalista e jornalista político desde 1957. Então, todos os fatos políticos importantes desse século passado e desse século que ainda não chegou à sua metade, eu assisti, eu estava lá presente e muitas vezes como protagonista. Aí, algumas coisas que estão em um livro que eu posso contar. Essa, por exemplo, num dia como hoje, eu não me lembro se foi dia 30 ou foi dia 31, eu estava trabalhando na última hora. E, na última hora, porque o Wallace Simonsen, que tinha feito o Canal 9 em São Paulo, o Canal 2 no Rio de Janeiro, ele lançou em São Paulo o jornal A Nação. E aí, por razões que não é o caso de explicar agora, o projeto não foi para frente, fechou o jornal, então eu fui para a última hora. Então, eu trabalhava na última hora e eu era também correspondente da agência prensa latina, agência internacional de notícias, com sede em Havana. O que acontece, então, eu faço uma matéria e vou entrevistar um deputado para dar, dizer, não sou eu que estou falando, para ter também uma autoridade. E vou entrevistar o deputado João Dória, do Partido Democrata Cristão, ele era, creio. E era o centro de um deputado da frente parlamentar nacionalista, veja, tinha uma frente parlamentar nacionalista que defendia tudo. Então, nós fizemos uma matéria dizendo que estava acontecendo no Brasil o que, em 1954, tinha acontecido no Irã de Mossadegh. que o Irã, tendo o Mossadegh como primeiro-ministro, nacionalizou o petróleo. Então, os Estados Unidos, serviços de inteligência dos Estados Unidos como da Inglaterra, desestabilizaram o país, derrubaram o Mossadegh, puseram ele na cadeia e eles moram na cadeia. Na Guatemala, também tinha ocorrido a mesma coisa. Um governo progressista começou a se apoiar no sindicalismo que estava se enfrentando com as bananeiras. Então, nós denunciamos também que aqui no Brasil estava ocorrendo o que tinha ocorrido lá na Guatemala, um golpe perpetrado pela CIA. Eu fiz essa matéria, mandei, votamos na última hora, para você procurar ver se está lá mesmo. e, enfim, a gente tinha consciência e informação de que estava sendo tomado o golpe. Ainda no dia 30 mesmo, eu ligo para o palácio presidencial lá, o Planalto, tentando falar com o Raul Rift, que era o secretário de imprensa do João Goulart. Não foi possível. E tentei falar com o Darcy Ribeiro, que era o chefe da Casa Civil, que também não conseguia. Aí, por fim, consegui falar com o Santiago Dantas, saudoso o Santiago Dantas, uma das inteligências mais brilhantes que eu conheci e o nome de uma cultura assim que eu não fazia. Ele foi, inclusive, chanceler quando, naquela, primeiro, teve aí o Brasil parlamentarista que durou muito pouco tempo. Mas o recado que eu queria dar para o João Goulart era o seguinte, o Adhemar de Barros, que era o governador de Estado, comprou o Cru. Estamos todos furidos. Porque o Cru era o comandante do segundo exército. O segundo exército vai até Mato Grosso e tal. E depois do primeiro exército do Rio de Janeiro, que era o mais forte, porque o Rio de Janeiro, desde os tempos imperiais, era capital. Então, a maior força militar ainda era no Rio de Janeiro. E São Paulo, então, não tinha mais jeito. Minas Gerais já tinha se alçado, e o Rio de Janeiro também tinha apoiado Minas Gerais. E aí, o Cru. o Adhemar comprou o Cru. Veja você. Aí, muitos anos depois, agora, com o ano passado, o ano passado, com a questão da condição da verdade, um senhor que, na época, era capitão o Major, viu chegarem as malas. E não era de dinheiro nacional, as malas carregadas de dólares. Assim que eu estava dizendo que tinha sido o Adhemar de barro que tinha comprado o Cru, não tinha sido não, tinha sido a embaixada, não é? aqui tinha sido o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos que botou os dólares aí para comprar o Cru. Esse é o país, não é? Se vê. E o Cru, veja você, é compadre do Yango, os dois são gaúchos, compadrem um do outro e o cara por dinheiro permite que o vazio caia nas mãos dos interesses antinacionais. Por quê? Castelo Branco assume quem era o Castelo Branco? o Castelo Branco inclusive governava lá em Brasília, tendo a seu lado o general Walter, que durante a guerra lá na Itália, lá é que começou a desgraça brasileira. pese aos nossos heróis que morreram na batalha, lá fora eles, aquele bando de oficiais que participou da guerra, que foi treinado nos Estados Unidos, aprendeu inteligência lá com os Estados Unidos. Essa gente é que passou a governar o país em função dos interesses dos Estados Unidos. a introdução do que foi o golpe e do qual eu estava lá sabendo das coisas e desesperado porque a impotência a impotência a impotência da o meu amigo Martinelli, que acreditava que o Jango ia dar apoio, quer dizer, armas aos sindicatos. Ele chorava, o Rafael Martinelli, ele chorava de desespero impotente de não poder fazer nada. Aí houve uma ráxia, esses primeiros dias, durou alguns meses, foi uma ráxia, não sobrou. Sobrou nada que pudesse, nada que fosse do tempo do Goulart. de todas as lideranças partidárias, lideranças estudantis, sindicais, foram presas. Os intelectuais, a USP, castraram a USP dos seus melhores quadros. Cientistas famosos, como Schoenberg e tantos outros físicos, porque sob o pretexto de que eles eram comunistas ou socialistas. Mas, na realidade, o que estava por trás disso era a intenção lá dos Estados Unidos de acabar com a nossa ciência, com o nosso desenvolvimento técnico-científico. Por isso que eles caçavam os melhores caras. E muitos deles foram, inclusive, trabalhar lá nos Estados Unidos. Ninguém ficou sem trabalho. Foi trabalhar na França, o problema era que eles não queriam que, no Brasil, a ciência se desenvolvesse. é isso que tem que estar presente, porque está acontecendo. A gente conseguiu, mais ou menos, se livrar. As universidades estavam funcionando, embora estivéssemos aí sobre uma ditadura do capital financeiro. Havia uma certa liberdade, desde que você não se opusesse ao modelo, você podia trabalhar e protestar tranquilamente. O Jus Esperniani estava valendo. Mas, cara, hoje, nem o Jus Esperniani está valendo mais, porque você sai por aí espernando, teu vizinho é capaz de dar uma rasteira. a coisa está muito feia. De política, eu acho que o que eu queria dizer era isso, ver se alguém aí quer fazer alguma observação sobre o que foi o golpe de 64. O golpe mesmo foi primeiro de abril, primeiro de abril, cheguei no jornal na última hora, cheguei para trabalhar, o jornal estava cercado por droga. Esse jornal nunca mais voltou a circular como ele era até essa data. E os melhores jornalistas eram um jornal que apoiava o trabalhismo de Vargas, o desenvolvimentismo, projeto de desenvolvimento nacional trabalhista, que era o projeto de Vargas, seguido pelo Jango, seguido pelo Juscelino, enfim, era o projeto de construção de um país industrializado e que aproveitaram, que não os simples exportadores de produtos primários. Então, você vê que nós avançamos, ainda hoje está lendo um general comemorando o que eles chamam de revolução, que, na realidade, foi uma contra-revolução patrocinada pelos Estados Unidos contra a revolução que nós estávamos fazendo. era revolução em todos os aspectos. O Brasil fervia culturalmente. Veja, o que acontecia com o teatro, o que acontecia com a música, o que acontecia com o cinema, tudo isso era a efervescência desse país que chegou aos 64 explodindo de criatividade. e, então, aí vem aquele banho de água fria, de água fria. Por isso que eu digo, a gente precisa recuperar esse ânimo explodido, explodir a nossa criatividade para poder virar a mesa. Por quê? mas o tal general, então, na ordem do dia, ministro da defesa e medicina civil é um general. Então, o ministro da defesa, um general, na sua ordem do dia, que vive em todos os quartéis, diz que ele salvar o país e que o país a partir daí se desenvolveu e passou a ser a sétima potência industrial. Até aí tem uma verdade a meia, uma verdade sacana. Por quê? Porque realmente não o governo do castelo, mas o governo seguinte, principalmente o governo de Geisel, o que ele executava era o projeto do plano trienal feito por Celso Furtado, Santiago Dantas e tantos outros próceres da inteligência brasileira. coisa que nenhuma escola fala disso. Nós temos que reedatar a cabeça de nossos próceres, ler Santiago Dantas, ler Celso Furtado, ler o Leonel Brizola, ler o Getúlio Vargas. Os discursos do Getúlio de variação, uma maravilha e proféticos. Discuto o que ele fez em Santa Catarina lançando a eletrobrada e a nucleobras. Ele tem que ler. E, por isso, caiu. Caiu porque tinha feito eletrobrás, nucleobras, petrobrás e queria fazer mais. então, derrubaram. Então, gente, esse general tem a petulância de dizer que isso foi um projeto militar. Veja, é complicado, está certo. O militar executou o projeto nosso. Ainda bem. o que aconteceu com esse projeto? Houve, nesse processo, a criação, por exemplo, da petroquímica. agora, o que aconteceu com a petroquímica? E quem foi que destruiu a petroquímica? Quem é que está destruindo a petrobrás? Quem é que entregou a Vale do Ouro Doce? Ô, meu general, quem é? Foi Fernando Henrique, esse que foi o Fernando Henrique, vocês não pararam ele? Patriotismo de militar é dizer oi, nos recursos naturais, mas a gente não mete. E a Vale do Rio Doce não é só uma empresa, não. A Vale do Rio Doce é o mapa da mina, que é o mais importante, saber onde estão todas as coisas. Ela é, hoje, a maior mineradora do mundo, na Bolsa de Londres. Antes, ela aqui era a maior financiadora das pesquisas científicas nas universidades. Era a Vale do Rio Doce. E hoje, o que é? Hoje, todo lucro é pulsacionista. a Petrobras era também grande financiadora das artes, através da lei do cinema. Todo cinema que aparece lá, tem lá o patrocínio. Banco do Brasil, Petrobras, Caixa, tal. Porque é assim que se faz cultura. cultura, não é? É assim que se faz cultura. A cultura fica cara. Mas cultura fica caro, mas a cultura também rende. Veja você que, depois da indústria do armamento, o que produz mais riqueza nos Estados Unidos é a indústria cultural, como eles chamam a indústria cultural. entretenimento, cinema, televisão, tudo isso. Os caras, produção de cinema de Hollywood e outras praças lá, é uma coisa fabulosa. Tanto é que aqui, 80%, que é 80%. Em algumas televisões é 100%, coisa dos Estados Unidos. Em outras, é um pouco menos. Nós não temos uma televisão estrito senso nacional. Até a televisão cultura tem contrabando. Mas vamos lá, gente. Eu estou já falando muito. aqui. Vou tentar falar mais longe porque estão avisando que a Bia avisou que o meu som está muito alto. Vamos ver se melhora. O Caled mandou uma mensagem aqui, estou com vocês. Caled camarada de lutas. Gente, muito legal a participação de vocês. Gustavo, falando que o meu áudio estava ruim. A Bia comentou que está baixo o senhor. O Rafael Gomes pergunta. E aí, Rafael, tudo bem? Sempre aqui com a gente. Que prazer novamente, hein? Paulo, queria saber de você qual foi a coisa mais impactante que você viu durante os anos de ditadura. Olha aí, uma pergunta bem interessante. Muito bem interessante. Olha, do ponto de vista sentimental, digamos, da emoção, a morte de centenas de companheiros, alguns amigos entranháveis, como se diz em espanhol. Do ponto de vista da razão, o que mais impacta é o desprezo à soberania. Uma elite, eu ia dizer, puta, mas não quero ofender as prostitutas, são as mulheres mais dignas, mais generosas do mundo, desde os tempos bíblicos. lendo a Bíblia, esses dias eu ando lendo a Bíblia também, para saber como é que pensam esses evangélicos que estão apoiando o governo. Então, eu estou lendo a Bíblia e a minha leitura está interessante, estou mostrando, estou mostrando. e mais... Aí eu ligo isso aí. É espantoso. É espantoso. Mas... Então, do ponto de vista da razão, foi a entrega da soberania. Realmente, nós podíamos ser uma potência, potência mesmo. Como a China, ressalvada as proporções. Ressalvada as proporções. Mas, se você pega nos anos 60, 70, o PIB da China se equivalia ao do Brasil. que a situação da China era pior que a nossa do ponto de vista de que existia uma maior, uma população muito maior. Então, o PIB para a capital deles era menor que o nosso. E veja aí, a China hoje é a fábrica do mundo. É a maior potência econômica do planeta hoje que se chama China. Econômica. se ela é a maior consumidora e a maior compradora, ela é. Então, é isso. Eu quero que vocês levem essa mensagem. Soberania. temos que recuperar a soberania. Gente, o pessoal está me dando aqui um feedback falando do meu microfone. Eu já baixei aqui o som, estou falando distante, devagar, porque o meu som está discrepante com o dele. então, enquanto a gente aqui não consegue os equipamentos técnicos todos, eu já investi aqui um pouquinho, mas enquanto a gente não consegue equalizar a distância todo mundo, vocês me dando feedback aqui para dizer se agora o meu som está mais razoável. O Rafael mandou essa mensagem para o seu Paulo, parabéns, você venceu por mim e por todos nós. A Maria Lúcia Sampaio, que também está sempre aqui, legal Maria. Paulo, para você, Brizola foi um líder mais forte do que Lula? Adele. Foi. E mais preparado. Inclusive, o Lula era um produto ajudou a que Brizola não chegasse ao poder. Veja, o Brizola fez uma revolução no Rio Grande do Sul. Enquanto prefeito, governador, ele fez uma revolução. O Brizola quem criou primeiros grupos de sem terra. Ele criou os grupos de sem terra e fez as cooperativas de produção. O Grande do Sul é até hoje a maior província arroveira, a maior produtora de arroz do Brasil, por conta dessa reforma agrária que o Brizola fez, assentando o camponês e cooperativando a produção. e outra revolução que ele fez, a educação. Nenhuma criança fora da escola. Até hoje, o Rio Grande do Sul se diferencia de outros estados em matéria de educação e eles agradecem isso ao engenheiro Leonel Brindó. Havia uma questão energética. A energia estava na mão de uma transnacional. assim como a telefonia. Acabou o contrato e o Brizola em vez de renovar o contrato, ele simplesmente expropriou. Expropriou e não deu um centavo. E se vocês já tiveram lucro suficiente e não investiram. Porque se vocês tivessem investido, nós não estaríamos agora carente do serviço que vocês deviam estar prestando. Então, o o Brizola nesse momento provocou lá em Washington uma lei que diz que país que expropriar e não indenizar não tem ajuda nos Estados Unidos. Então, teve aí um governo que foi lá e pagou o que o Brizola não pagou. Veja que loucura que é isso. A submissão na... Tem outro episódio que eu gosto de contar. em 1961, em agosto, depois de nove meses, creio, de governo, tinha sido eleito com recorde de votos o senhor Jânio da Silva Quadro. ele se deu, se deparou com a ingovernabilidade. Isso é a composição do Congresso. Ele foi eleito sem o apoio dos maiores partidos, que era o Partido Trabalhista e o Partido Social-Democrata, do PSD. E sem isso aí, o governo dele estava impossível. Então, ele tentou dar um golpe, renunciou e com a intenção de que aqueles militares golpistas com quem ele já havia tramado o levassem de volta ao poder, que o povo o levasse de volta ao poder, porque ele tinha tido muitos votos. Era o homem da vassoura que ia varrer a corrupção. Vê que esse papo é antigo, de corrupção. E aí, os militares disseram que é para dar golpe, vamos nós mesmo assumir o poder. Deram o pontapenar no traseiro do Jânio, embarcaram ele num navio para Londres e formaram uma junta de militar. Renunciado o Jânio, quem devia assumir era o vice-presidente João Moulin. Veja que, naquela época, você votava separado, você votava para presidente e você votava para vice-presidente. O candidato a vice-presidente do Jânio Quadros era um cara da UDN, Milton Campos. E o candidato a vice do PTB, que era o general Lott, era o João Moulin. do Jânio, então veja, aí realmente o povo fez um pastiche aí, o povo votou no Jânio, que era apoiado pela UDN na última hora, mas ele tinha feito um partido lá, TPN, algo assim, e não tinha condições de governar, então, pretendeu dar o golpe, os milímetros deram uma rasteira nele e assumir o poder. Ah, mas a esquerda não aceitou a junta militar. Brizola, lá do Rio Grande do Sul, conclamou o povo e o povo cercou o Palácio piratinismo. Aí o Brizola fez a tadeia da legalidade e começou ali do Palácio, pelos microfones da Rádio do Aiba, a conclamar o povo e com músicas marciais, a resistência para defender a legalidade. A legalidade era a posse do vice-presidente eleito. Não era de reboque, como é hoje, você vota num e leva o outro. Não era assim. Então, o Brizola, olha, a nação realmente se empolgou por todo o Brasil, as rádios pequenas, médias, até grandes, no Rio de Janeiro, a Mairin que leiga, imediatamente entrou na cadeia da legalidade. E, assim por diante, as pequenas rádios, o Brasil inteiro ficou grudado na rede da legalidade. Olha, do Maranhão, de São Paulo, o pessoal descendo para ir lá se somar, para ir ajudar o Brizola na resistência, pedindo armas. E o Brizola convenceu também o Terceiro Exército, que é um exército poderoso, exército de fronteira, um exército poderoso, a estar com ele. e, com isso, foi abortado o golpe dessa junta, um triunvirato, Marinha, Aeronáutica e Exército. E os três na junta. Aí o Jango volta, o Congresso faz um acordo e aí vem a tal emenda parlamentarista. O Jango toma posse num regime parlamentarista que não duraria muito tempo. Mas esse episódio foi dos mais bonitos. O povo realmente estava engajado. Aqui em São Paulo você tinha grupos armados, aqui o batalhão da Força Pública se sublevou e foi proteger a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa para que eles pudessem dali também apoiar a legalidade protegidos. Porque tinha aí um governo que não estava tão de acordo com a legalidade porque ele tinha medo que por trás do João Mular viessem as reformas. E como de fato vieram. João Mular fez um primeiro durante o parlamentarismo. O que sobrou do parlamentarismo? Sobrou o plano do Celso Portado e outros que realmente esse foi o programa de governo do Jânio. Foi o programa de governo do Jânio. Então, é isso aí. Brizola é isso. Ele, quando voltou do exílio, candidato a governador do Rio de Janeiro, nós fomos lá, ajudamos ele na campanha, foi eleito. E o que ele fez? O que ele fez? O mesmo agora que ele tinha feito no Rio Grande do Sul. Cooperativa de Produção Agrícola e todas as crianças nas escolas. Criou o maravilhoso projeto do CIEP, que aí a criança, o favelado que nunca teve escola, que nunca teve nada, entrava de manhã, saía no fim da tarde, lavadinho, perfumado, era entregue para a sua mamãe. Passava o dia inteiro na escola recebendo as instruções, tendo a educação física, a arte, tudo, tudo que uma criança tem o direito de receber e que a vez até no Rio de Janeiro acabou, eles acabaram com o projeto do CIEP. Essa gente, eles não querem educar o povo, eles querem que o povo seja analfabeto para poder ser dominado. Então, olha só, seu Paulo, o senhor vai gostar aqui, que a Beatriz Bisse está acompanhando a gente, Beatriz Bisse é uma das fundadoras aqui da Diálogos do Sul, ela que foi editora da revista Cadernos de Terceiro Mundo, quem tem mais aí de 40 anos seguramente conhece a Cadernos de Terceiro Mundo, ajudou a formar toda uma militância, mas como eu estou amassada aqui porque eu estou de fone, gente, não tem como aqui, ajudou a formar toda uma militância na área de direito de relações internacionais, na área de direito internacional, na política externa, então é uma revista que realmente marcou, e a Diálogos do Sul é a continuidade virtual dessa revista Cadernos de Terceiro Mundo, e a Beatriz manda aqui um recado, que é importante, Paulo, lembrar do dia de hoje e o papel do Brizola e a campanha da legalidade. O povo tem muito poder quando organizado e esclarecido. Exatamente é isso, é o que está faltando, a coragem de ser radical diante do povo. É isso, tem que ser radical, levar o povo aonde o povo quer, ir lá onde o povo está e levar o povo aonde o povo quer. então, então, é isso. Aqui. Então, gente, tem aqui essa hashtag ditadura nunca mais, porque está acontecendo um tweetasso hoje, então, no Twitter, quem tiver Twitter, quem quiser participar dessa mobilização, hoje também está acontecendo a campanha, o movimento Vozes do Silêncio. Então, o ano passado teve a primeira Marcha do Silêncio aqui no Brasil, foi uma marcha super importante, muito emocionante, que aconteceu no Ibirapuera. Esse ano, por conta da quarentena, não pôde acontecer a marcha, então, tem essa mobilização na internet para trazer essas vozes da ditadura, para que essas vozes se expressam. Isso, a Diálogos do Sul está fazendo também esse momento aqui com o Paulo Canabrava, de contar as histórias da época da ditadura, para somar nesse movimento das vozes do silêncio. A gente publicou no site da Diálogos mais informações sobre isso, toda a programação que está tendo aqui na internet. Então, é muito importante que vocês somem, que participem, vai ter um barulhaço às 20h30 hoje em todo o país também, então, quem quiser participar está super convidado, convidada, porque é importante se manifestar ainda aqui das formas que a gente pode. Voltando aqui as leituras dos comentários, o Luiz Longini, Longini, não sei bem, Grande Paulo, a Diálogos do Sul tem uma bela equipe, olha só que legal, estava vendo outros vídeos com a Vanessa e uma entrevista com uma menina, a Mariane, entrevistando uma mulher trans, a Camila Godoy, e achei sensacional, vale cada centavo do meu apoio. Que legal, Luiz, muito obrigada, é isso que a gente espera, para que a gente consiga fazer materiais relevantes para a nossa audiência, então, obrigada aí pelo retorno. Ele mandou outro comentário aqui, queria saber, Paulo, se você acha que deveríamos ter um museu da ditadura em cada estado para, assim como os alemães, para que, assim como os alemães, não esqueçamos desse momento para nunca mais repeti-lo. aqui a preocupação dos governos dessas oligarquias, dessas, se não pelos inatos burguês, eles são especialistas em apagar a memória. veja o que está acontecendo agora mesmo, os caras querem que a população engula que o que eles fizeram foi realmente uma revolução salvadora, como se comunismo tivesse sido alguma vez um perigo aqui no Brasil. Então, é uma coisa muito maluca que como é que as pessoas fechem a Comissão da Verdade. Em cada estado, tem a Comissão da Verdade. Aqui em São Paulo, inclusive, tem aqui ali onde era o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, o maior centro de repressão do estado de São Paulo, ali onde se desenvolveu o delegado Sérgio Fleury. Antes de 1964, o Sérgio Fleury comandava o que a gente chamava aqui de Esquadrão da Morte. Era o Esquadrão Mata Bandido, entendeu? Bandido bom é bandido morto. então, e pá, mata bandido. E, porra, e com isso de matar bandido, matava também muita gente inocente. mas, aí, após o golpe, quando a instituição, como é, os golpistas institucionalizam o estado de terror, digamos assim, criam vários órgãos de repressão e um comando unificado. Então, aqui, o que era a O-Bank, veja-se que os empresários do governo do estado de São Paulo criaram uma chamada Operação Bandeirantes, que, com o espírito bandeirante de matador de índio, tratou de matar o seu próprio povo aqui de São Paulo. essa Operação Bandeirantes, comandada por alguns milicos e pelo delegado Fleurino. Ele era a principal pessoa da repressão. Ele que torturou os dominicanos, ele que matou o Carlos Marighella, ele que fuzilou todos os agentes, como é os militantes do Partido Comunista do Brasil, enfim, e também do Partido Comunista Brasileiro. É uma tragédia, a história desse Fleury é uma história dantesca. E a história da repressão, das casas de horror espalhadas por todo o país. Por isso que a gente diz tortura, nunca mais, ditadura, nunca mais. Então, o que nós temos é que evitar que essas coisas se repitam. Mas, que tem a nossa memória? Fizeram a... Tem lá o... Onde era o Dopes, né? Tem um... Como chama aquilo? É... O... O... tem uma instituição de preservação da memória com documentos, fotografias, tudo aquilo. Você pode, inclusive, visitar o que foi as celas onde ficavam os presos. e ali, todo... Uma vez por mês aos sábados, tem encontros com o pessoal que viveu aquela época, ex-presos e perseguidos políticos, dando seu depoimento. E ali você tem todas as histórias, muitas histórias. você tem também outro... Na Brigadeira Luiz Antônio, onde era a segunda auditoria militar. Aqui, vocês sabem que tem justiça militar, né? Tem justiça civil e justiça militar. Militar é julgado pelos militares. Mas aí, como a justiça civil era branda, dava habeas corpus, soltava todo mundo, não é como esse supremo de hoje que abaixou as caixas para o exército. Ali, não. Então, como a justiça civil dava habeas corpus, aí, todos o que eles chamavam de crime contra a segurança nacional, ou seja, delito de oposição tinha que ser julgado pelo tribunal militar. E a maioria dos companheiros aí, militantes da esquerda, militantes universitários, sindicais, todo mundo passou por processos nesse tribunal militar. Então, é isso aí, ditadura nunca mais. Agora, temos que fazer com que as nossas instituições vigorem. gente, constituição nele, vamos exigir que o Supremo Tribunal Federal faça a constituição ser cumprida. Agora, mesmo, estão falando aí, impeachment, 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 do Bolsonaro. Bolsonaro não é nada, ele é o exatamente tudo que ele faz, é planejado, é para desviar a atenção do que é realmente o poder dessas juntas e o que é o poder do Guedes, que está estraçalhando a economia do país. Então, agora, o país está em situação de guerra, nós já conversamos sobre isso, está em situação de guerra. parabéns aos governadores do Nordeste que fizeram um comitê de crise com a presença do Nicoletti, o Nicoletti é um cientista neurocientista, neurocientista, o cara é um respeitado no mundo inteiro, ele estava propondo, o Brasil tinha que ser administrado por um comitê de sábios para poder dar uma direção. Então, os governadores do Nordeste fizeram um comitê dos quais participam os governadores e participam sábios. É isso que nós precisamos, derrubar essa junta, que não é uma junta de três como era em 61, em 61 era uma junta de três, e cada mês que eles davam um golpe assim, eles faziam a junta, a junta de três, que são as três armas. 64, antes das eleições, o Castelo Branco no poder, era a junta com as três armas governando. Então, a gente tem isso na cabeça, a junta militar são três caras, um de cada arma, mas hoje não. hoje você tem, e está bem desproporcional a coisa, só tem um almirante, o resto é tudo general, o resto é tudo do exército. E todos eles, ou pelo menos se não são todos, 90% de eles serviram aos Estados Unidos nessas missões da ONU, missões de paz, que não são missões de paz, eram missões de ocupação, de terror, de controle da população, técnica que eles aprenderam e foram aplicar nas favelas do Rio de Janeiro. É uma tristeza ver que esse pessoal que está no poder ainda tem a menor noção de soberania, então precisa tirar essa gente e pôr um comitê de sábios para salvar da crise. Esse comitê pode ser com todos os governadores, os presidentes dos demais poderes, e cientistas de todas as ciências que vão precisar para superar esse momento de crise provocada pelo vírus do Trump. Já são 23 caras contaminados que visitaram o Trump e voltaram contaminados. Então, derrubar essa junta, fazer um comitê de salvação nacional para enfrentar essa crise, eles não têm competência para isso. E agora, sob o comando de gente inteligente, o exército sim pode prestar um grande serviço à nação indo, ajudando a controlar essa pandemia. Então, é assim de simples, gente. Lá, o próprio Trump percebeu a gravidade da coisa, coisa que o seu discípulo aqui não quer aceitar, mas o Trump percebeu a gravidade da coisa e o exército está mobilizado já para poder distribuir as coisas, o exército tem logística. O que está acontecendo agora? Todos os hospitais brasileiros, inclusive aqueles de ponta, os mais caros do mundo, todos eles estão com carência de equipamento e de medicamentos. medicamentos. Então, pô, está aí. O exército tem que resolver isso, entendeu? Exército, marinha e tal, vai buscar, pega o avião, vai aonde tem, compra, traz de volta. É assim que se atua em situação de guerra. E essa gente não sabe o que fazer, não sabe mesmo, tanto é que você vê um dar trombada no outro. É impressionante. Cada um fala uma coisa assim, eles não sabem o que fazer, precisa derrubar essa gente e fazer um comitê de gente inteligente que tenha o mínimo de percepção da realidade. É isso, gente. Poxa vida, vocês que têm aí seus meios, fatam com que os governadores entendam isso, assumam o poder, porque isso que está lá não é poder. Tem que ter a coragem de botar a cara para fazer como precisaram fazer. peitar esses caras. Não, senhor, o que vale é a lei. Então, armam-se da Constituição e exigem o cumprimento da Constituição. Isso aí, gente. Ditadura nunca mais. Fala, Vanessa. Olha só, a Bianca Larissa, ela mandou um comentário aqui, foi uma das primeiras perguntas a comentário, inclusive, e eu tinha falado que depois a gente comentaria a fala dela. Foi boa a fala do Mourão, pelo menos caiu a máscara para aqueles que o achavam mais democrático. Antes de eu passar aqui para o seu Paulo comentar, eu quero dizer para vocês que a gente está com uma participação muito legal, quero lembrar vocês para vocês se inscreverem aqui no canal, para receberem as notificações dos nossos vídeos ao vivo e dizer que a gente precisa de mil horas visualizadas no YouTube para destravar uma função dos superchats e um recurso que nos permita captar dinheiro aqui também pelo YouTube. Então, gente, por favor, compartilhe esse vídeo, esse vídeo que está super instrutivo, né? Então, o seu Paulo está aqui trazendo coisas que a gente muitas vezes não encontra nos livros porque faz parte dessa vivência dele, coisas que ele como jornalista, como repórter presenciou na época da ditadura e análises que todo esse know-how que ele tem permitem a ele fazer. Então, compartilhem, ajuda a gente a divulgar, ajuda a gente a crescer para a gente conquistar logo, pelo menos, ver se até o final de abril vão colocar essa meta para a gente e até o final de abril a gente conseguir as mil horas aqui no YouTube. E aí, eu vou somar aqui a fala da Bianca com... Peraí, que eu vou achar aqui onde eu estava. Aqui, ó. O Bruno Mendonça mandou, Paulo, queria saber se você acha que existe algum recurso constitucional para impedir o discurso de exaltação da ditadura vindo de autoridades militares. Sim, sim. Inclusive, houve um juízo aí que mandou tirar coisa que estava circulando nas redes sociais. Tem, sim, cara. Tem. É só seguir a Constituição, as leis, os estatutos. e se o Supremo Tribunal Federal nosso, se a vida é uma pena, que os caras se acovardaram, abriram as pernas, aceitaram a prisão do Lula, não deram a desculpa deles, porque o general Leone, daquela estado do Ezef, foi a disparidade. Então, isso é imperdoável. O Lula devia botar isso no discurso dele, e ele não põe ou põe isso, não sei. Mas os discursos que eu ouvi do Lula desde que ele foi enxolto, não fala disso, ou se fala, perdão, mas nunca devia ter feito. O PT nunca devia ter aceitado o que esses caras fizeram. Eu disse, inclusive, outro dia, a eleição da Dilma, o Aécio Neves, questionou e quis anular a eleição. E quando o outro, esse capitão é eleito com uma fraude, não fizeram nada. E agora mesmo tem lá uma comissão mista, Senado e Câmara Federal, analisando todas as questões das fake news, que se chama assim, comissão das fake news, a comissão analisando como é que houve a interferência de empresas e de dinheiro não contabilizados na campanha. E, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal tem também uma investigação em andamento que comprova a participação de empresas, de generais, de tudo aí, difamando, mandando fechar o Supremo, essa coisa toda. Eles têm lá. É só dar uma ordem de prisão, gente. Bota a Constituição na mão e prende esses caras. É assim de simples. Mas, para isso, precisa ter coragem, coragem de um brisola, coragem de um brisola, de ir contra a institucionalidade virar mesa. Não tem outro jeito. E isso é defesa da legalidade. Romper com a institucionalidade agora é a defesa da legalidade. em um momento crucial em que a própria vida está em risco por uma pandemia que esses ignorantes que estão lá não conseguem administrar. Então, é urgente isso. Urgente pela vida. Não só pela política e pela economia. Hoje, a urgência é pela vida. Entende? Comitê de crise no lugar desse governo aí para poder sair desse buraco. A Lúcia Mari Ramos está perguntando. Queria participar mais, mas hoje minha internet está péssima. Queria que você falasse, Paulo, como foi a resistência das mulheres durante a ditadura. E aí, vou trazer aqui também o comentário da Beatriz Canabrava. Beatriz, que é nossa grande diretora aqui na Diálogos do Sul, tradutora, contribui muitíssimo a Diálogos do Sul. Seria um terço do que é sem tudo que a Bia faz aqui, todas as traduções que ela faz aqui para a gente. É realmente fundamental. E ela está dizendo, ela respondeu aqui a Lúcia e disse quanto à participação das mulheres indica um livro da Maria Cláudia Badam Ribeiro. O livro é Mulheres na Luta Armada, Protagonismo Feminino na ELN, livro de 2018. E ela dá outra dica, tem também o livro do Luiz Macluff, deve ser assim, Carvalho, editado em 98, Mulheres que Foram à Luta Armada. Oi, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui é o seguinte. não fossem as mulheres. Aquela ditadura estaria aí até hoje. Assim de sim. Porque, veja você, aquele momento, prenderam todo mundo, milhares, quem escapou da prisão foi para o exílio. e vem aquele negócio da castração dos ânimos. Você fica impotente e desiste do seu potencial de resistência. então, nesse clima, as mulheres começaram a se mobilizar pelas suas filhas e filhos pretos. Começaram a se mobilizar para querer tirar essas meninas e esses meninos, a maioria desses presos eram tudo gente de primeiro, segundo, terceiro ano de universidade, meninos e meninas que estavam entregando a sua vida para aquilo que elas achavam que ia salvar, que ia construir um país democrático para todos, botar todas as crianças nas escolas, um país de preso em preso. Então, através das mães que tinham suas filhas ou filhos presos, começa o movimento pela libertação dos presos, começa o movimento das mulheres pela anistia. Esse movimento empolga o país, movimento das mulheres pela amnistia e se transforma num comitê brasileiro pela amnistia já e já envolvendo toda a sociedade. Mas o arranque foi um das mulheres. E, em toda essa luta pela amnistia e pela constituir, você estava lá as lideranças femininas na vanguarda. mesmo porque seus filhos estavam presos, estavam de lado. Então, olha, as mulheres é que tem que ter um monumento para as mulheres que lutaram contra a ditadura. Não só e mais, eu só estou falando no âmbito institucional. A Bia recomendou livros que falam da coisa, da luta contra a institucionalidade. As meninas que foram para a luta armada. Tenho algumas amigas muito queridas que foram para a luta armada. Foram presas, torturadas, humilhadas, mas sobreviveram e estão aí continuando a luta. Esses livros são muito importantes. A Maria Luciana que respondeu e ela nos deu uma boa ideia, olha só. Obrigada, Beatriz. Deveria ter uma biografia sua, séria, de grande importância para todas as mulheres de luta. A gente pode pensar e fazer uma lista de livros que a Bia recomenda a respeito desse assunto. Acho que é valiosíssimo, a gente vai anotar aqui a sugestão e ver se nos próximos dias a gente consegue fazer isso. É bem bacana mesmo para essa semana essa sua ideia. Então, Lúcia, muito obrigada. E somar aqui o comentário do Pedro, acho que ele fez o comentário no momento anterior, João Dória pai era uma figura muito mais digna que o filho. O professor Laércio também comentou aqui, o Paulo me conhece por Job, meu nome de guerra. Então, tá aí, seu Paulo Job comentando. E Álvaro Pankursal, boa tarde, Dialoguettes. Eu quero dizer que eu amei isso de Dialoguettes. Dialoguettes são os fãs de diálogos, Dialoguettes. Queria saber, Paulo, o que mata mais, uma ditadura militar ou a ditadura do capitalismo? Opa, peraí, tá aqui? Tá aí. Qualquer ditadura, porque ela estará sempre a serviço do capitalismo. Sempre. Se quer democracia, o capitalismo é difícil. porque o capitalismo sobrevive com a exploração de classes. Não tem rotina. O capital se faz na exploração da fluvialidade do teu trabalho. aí eu recomendo que leia aquele velho barbudo alemão, o Karl Marx, que você vai entender de capitalismo. E ditadura é sempre. A ditadura é sempre. A ditadura do capitalismo é sempre. porque ela foi uma classe gestora do capital no comando do poder. E quando o capitalismo era um capitalismo produtivo, ainda você tinha mais consciência dessa coisa. mas a partir dos anos 80, o capitalismo vai se volatilizando. Pode ter um marco como 80, que é o Consenso de Washington, o decálogo do Consenso de Washington que vira cartilha e vira lei na gestão econômica de todos os estados. E se impõe o que eu chamo de ditadura do capital financeiro. E essa ditadura do capital financeiro conseguiu impor a pior das ditaduras, que é a ditadura do pensamento único. Entendeu? Então, essa ditadura do pensamento único gerou uma geração inteira de escravos intelectuais, servos intelectuais. Então, veja, nós temos pela frente não só o combate para a recuperação da soberania, nós temos que recuperar também a independência cultural para nos livrar da ditadura do pensamento único, imposto em todas as escolas. E o que esse governo quer fazer é pior ainda porque quer militarizar inclusive a escola pública das nossas crianças. Então, gente, é urgente pela vida, pelas nossas crianças, filhos, netos e aqueles que virão. É urgente formar um núcleo de salvação nacional. Olha só, eu acho, Sr. Paulo, que a gente pode aproveitar que a deixa do Pedro, o Pedro mandou aqui, a sessão da Câmara que depois jango aconteceu no início da madrugada de 2 de abril. E aí, eu acho interessante a gente esclarecer a questão, falar um pouquinho mais sobre essa dicotomia entre o 31 de março e o 1º de abril. Quando que é a data do golpe? Quando é que de fato ocorreu? Por que que os militares consideram o dia 31? E por que que a resistência considera o 1º de abril? Acho que é legal esclarecer isso aí para o pessoal. Olha, aí é uma questão, a questão aí que não é cronológica. A verdade é disfarçada, sabe por quê? Porque o dia 1º de abril era consagrada na cultura popular nossa como o dia da mentira. Então, como é que ia ser? Eles vão comemorar a Revolução Redentora, eles chamavam assim, Revolução Redentora, no 1º de abril, no dia da mentira. está aí, meu caro, é isso aí. O golpe foi realmente no 1º de abril. Inclusive, eu tenho até até hoje a voz começou a voz do senador Auro de Moura Andrade, um dos maiores latifundiários, grileiros desse país, gritando, declaro vaga a presidência da república. aí o Tancredo Neves, cretino, canalha, no plenário. Porque o Jango estava no país, não podia nunca fazer isso. Então, você vê que sempre o golpe aqui se... e sempre todos os golpes se faz com a conivência que se fez e continua com a conivência do judiciário e do parlamento. Não foi o judiciário que, inclusive, presidiu aquela aquela farsa que foi, aquela loucura que foi o impeachment da presidenta. Eu não gosto de uma louca. Então, é... Por isso que o povo precisa realmente se insurdir às lideranças aí populares e que assumir, enfrentar institucionalidade. e daí? Se vão te prender, pô, faz um... Tem que ir todo mundo mobilizado para proteger as pessoas que vão pôr a cara para mudar isso aí. Mas, essa ideia que começaram com os governadores, eu acho que a gente pode fazer com que essa ideia dos governadores se transforme no comitê de crise, no comitê de crise para gerir esse momento crucial da pandemia e depois levar o país a uma eleição mais para frente depois. no marco desse movimento que eu comentei anteriormente que é o movimento Vozes do Silêncio que é um resgate aí das histórias e das vivências da época da ditadura tem uma história que eu gosto muito que o senhor conta quando o senhor conta que o senhor tem um quadro na parede o senhor como jornalista com outros jornalistas e depois foi todo mundo perseguido então acho que o senhor podia contar essa história aqui para o pessoal que não conhece como é que foi e qual que era o marco que vocês estavam fazendo nessa foto protestando contra o quê? A gente fez até um e-book contando esses fatos era atrás você diz ensinamento dos velhos mestres do jornalismo não se quer ir fundo numa investigação persegue o dinheiro persegue o dinheiro aí você vai se surpreender não se faz um ilícito no mundo sem a participação de um banco é assim de sim se o ilícito for tráfico de drogas de armas de gente meninas principalmente você não faz sem a participação do banco claro que é onde para correr dinheiro tem que ter banco e aí no caso desses crimes você não faz sem a participação das agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel muita briga que você vê aí entre grupos das máfias essas são lutas por disputa de hegemonia no tráfico tem que por trás disso estará então percebe veja na participação do processo eleitoral foram mobilizadas várias empresas que por sua vez mobilizaram verdadeiros exércitos de ciber milicianos para fazer para confundir e um desses grupos de cibernizando continua trabalhando até hoje dentro do palácio que é o que a mídia aí chama o gabinete de ódio então foi quando nós descobrimos que no topo da inteligência das eleições estava o pessoal da Cambridge Analytica não sei se era isso que a Vanessa queria que eu contasse a Cambridge era isso mesmo Cambridge Analytica peraí aqui eu tinha perguntado da foto que o senhor tem aí que o senhor como jornalista em 64 que o pessoal foi todo mundo investigado perseguido eu gosto já falei várias vezes aí que é bom repetir quando eu digo que precisa fazer um comitê de crise tirar essa junta militar isso aí não é mais nenhuma junta uma centena de militares dentro do governo isso já é um eu ia chamar de olha só vamos trazer aqui diferente pero no múltiplo falou obrigado por nos dar essa grande aula de graça Paulo queria que todo o youtube tivesse essa qualidade olha só bom elogio o que queria saber é uma dúvida de história sei que a ditadura militar foi pesada aqui mas você já passou por outros países que sofreram sofreram golpes qual foi a pior ditadura que viu pariu duro distinguir entre a chilena e a argentina olha pariu duro distinguir entre a chilena e a argentina quem matou mais eu acho que foi a chilena o o o estrago também do ponto de vista institucional também foi a chilena a ditadura argentina preservou um pouco mais da institucionalidade que foi mas em matéria de morte até hoje eles estão ainda contando as mortes eu não tenho as cifras agora mas se eu posso isso tem em todas as minhas anotações então tem já seguramente haverá alguma matéria minha publicada em diálogos falando sobre esse meu testigo a ditadura chilena eu acompanhei de perto eu fiz a campanha do Agende estive lá várias vezes durante a campanha depois que o Agende tomou posse também estive lá várias vezes por eventos por como repórter né e também lá havia uma colônia muito grande de brasileiros não sei se chegou a 5 mil todos asilados então no primeiro momento da ditadura eu tinha éditos ordem militares assim que eles imprimiam jogavam de helicóptero e tal para a população entregar aos estrangeiros assim né entregar aos estrangeiros é terrível cara então foi um pânico na população de estrangeiros que aqui estava com muitos latino-americanos que tinham fugido de ditadura uruguaios argentinos e muitos também que estavam lá né no 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 internacionalismo na vontade de colaborar com a a revolução pelo voto né imagine o socialismo pelo voto então aquilo empolgava muita gente muito europeu também foi pra lá entusiasmado com isso será que vai ser possível então essa perseguição aos estrangeiros foi uma coisa terrível eles encheram o estádio nacional de presos ali assassinaram vitor rara grande cantor revolucionário chileno todas as embaixadas de países que tem que respeito o direito de asilo cheias todas embaixadas do panamá não tinha mais aonde caber gente eles tiveram que entrar até outono dos santos cedeu a casa que ele tinha lá que ele morava transformaram aquilo em uma embaixada do panamá pra que as pessoas pudessem ficar com um pouquinho mais de comodidade as pessoas dormiam no jardim e tal as nações unidas tem um dispositivo um departamento que chama ACNUR que cuida dos retijados então a a a montou um comitê de de crise né pra cuidar desse desse retijado milhares e milhares e milhares muitos milhares pode mais de 10 mil pode crer e os mais perigosos né em campos de concentração ou no deserto né onde o calor durante o dia chega a 50 graus e de noite zero grau pra baixo de zero grau ou na ilha dá um celular na ilha do polo praticamente lá no sul do Chile os caras lá morrendo de frio assim foi uma ditadura muito cruel e que implantou o regime neoliberal aí da escola de Chicago né com todas as letras né acabou né com todas as conquistas sociais né a rote em cima dos trabalhadores pra dar mais emprego mais emprego como é dar mais lucro aos empresários né e tava né num processo de acabar também com o ensino público só privilegiar o ensino privado só privilegiar a saúde privada né e chegou a a a situação que mesmo depois de quanto quase 20 anos de governos democráticos eles não conseguiram colocar a economia do país em ordem né é uma coisa tamanho da tragédia né então lá tá havendo uma emergência o ressuscitar né da coragem desse povo do povo chileno né tá nas ruas dirigindo constituinte soberana popular pra mudar a institucionalidade porque de continuar esse modelo nada vai mudar né e na Argentina a a a ESBA lá a escola da Marinha aquilo enfim e eles jogavam as pessoas né tinha os voos da morte né pegavam os presos botavam dentro do avião e iam pra alto mar e jogavam no alto mar até hoje muito desaparecido eles aquelas companheiras né as mulheres que foram presas grávidas ou já com criança né foram assassinadas e a ditadura sei lá vendia as crianças para as famílias mais reacionais de comprar o criança então até hoje o movimento das mães da Praça do Maio das avós da Praça do Maio eles já deram um banco de DNA né e todo todo ano eles encontram reencontram várias pessoas adultas hoje né que foram parte dessas crianças roubadas então a ditadura foi muito muito feroz mas acabou né e todos os algózes foram julgados e condenados três ex-presidentes julgados condenados morreram na cárcel tá no Chile comissão da verdade levantou as coisas e a justiça condenou comando do exército reconheceu e colocou a disposição para lhe dar revelar aquilo de mal que aconteceu então veja dois casos extremos de de ditadura a nossa aqui foi cruel mas números é bem bem menor do que do estranho que eles fizeram na gente e no Chile trazendo aqui para vocês o comentário outro comentário da Beatriz essa festa eu acho que ela se refere a esse movimento né vozes do silêncio vale mais do que muitas aulas de história ela revive os horrores das guerras para as gerações através dos testemunhos dos mais velhos realmente é bem importante né quando a gente ouve uma pessoa que viveu aquilo contar isso nos marca muito mais do que às vezes um professor uma pessoa que só estava produzindo coisas que leu então isso realmente é bem marcante o Bruno disse aqui que aula Paulo todos nós deveríamos ler um livro deste patrimônio do Brasil meus bons é o seu Paulo está com um livro tem o livro A Ingovernabilidade A Governabilidade Impossível que foi editado pela editora Alameda está disponível na internet acho que esse é um momento bom para a gente inclusive apoiar as editoras pequenas comprar livros a maioria está com grandes promoções então esse livro é bem interessante que conta toda a formação política dos partidos políticos desde a ditadura o DN Arena então assim PMDB PT PSDB conta toda a formação dos partidos bem interessante e temos aí o seu Paulo é uma máquina de trabalhar está escrevendo escrevendo novos livros em breve a gente vai lançar uns e-books que vão ser distribuídos primeiramente para os nossos apoiadores para a galera que apoia que assina que assinante da Diálogos do Sul e a gente vai ver como que a gente faz para disponibilizar ou se a gente vai vender a gente ainda não definiu como vai fazer mas temos aí livros e tem um livro também muito bom dele que chama No Olho do Furacão que conta a história das ditaduras lá na América Latina e a vivência dele nessas ditaduras é possível achar ele está esgotado mas é possível achar em servos online recomendo muito é muito bom esse livro outro comentário aqui Paulo Paulo deveria dar um curso de história online nessa quarentena eu pagaria se não for muito caro hahaha a gente está pensando nisso Bianca peraí deixa eu ver seu Paulo opa fala aí seu Paulo eu falei vamos nessa eu gostei nós precisamos então a gente está pensando eu não posso falar junto com ele se não dá eco aqui a gente tem esse probleminha aqui técnico a gente está pensando Bianca em fazer curso online sim vamos amadurecer a ideia e a gente vai falando com vocês em primeira mão aqui que vocês vão ficar sabendo realmente o Caledmas mandou aqui excelente Paula excelente aula Paulo forte abraço o Gustavo está aí uma boa ideia acho que ele está falando do curso a Maria Lúcia mandou Beatriz e Paulo uma grande dupla de vida com certeza é realmente inspirador é uma dupla realmente inspiradora uma dupla guerreira realmente e temos aqui mais uma pergunta Paulo queria saber de você como vê a grande mídia nos últimos meses todos combatendo o Bolsonaro estaria a grande mídia ao lado da ciência recuperando sua credibilidade perante essa pandemia do ponto de vista da pandemia a imprensa está informando corretamente mas não precisava dar todas as páginas do jornal é assunto único ninguém aguenta isso ou tem tanta coisa acontecendo pelo mundo então você vê é uma pauta única em toda a mídia isso é insuportável vai criando nas pessoas uma angústia terrível eu passo converso com as pessoas amigas aí e tal eles ficam angustiados porque é um massacre já basta o isolamento o isolamento você pessoas que não tem uma vida interior tem dificuldade do isolamento sofre de solidão só não sofre de solidão quem tem uma vida interior e pode trabalhar sua própria cabeça mas é vergonhoso a mídia deveria se preocupar das as orientações pertinentes tem que dar tem que orientar mas só falar nisso por favor seja um criativo seja um criativo tem muita coisa acontecendo no mundo e no Brasil pra gente também ficar sabendo mas a luz acendeu não foi aqui foi no Washington Post que é um jornal sério o jornal que fez que denunciou o Watergate lembra aquele negócio que quase empichou o presidente lá dos Estados Unidos então foi o Washington Post que deu um título dizendo Jair Bolsonaro deve ser empichado então aí o Globo também deu só que a mídia não vai nunca admitir aquela da institucionalidade por isso que eles falam o impeachment o impeachment de Bolsonaro não muda nada vocês vão achar falta dele vão achar falta dele porque não vai ter mais o cara dando manchete pra vocês todo dia estão me referindo aí aos jornalões vão achar falta dele porque não vai ter agora por trás desse diversionismo aí a junta tá agindo todo dia sai um diário oficial uma maldade todo dia é só ler o diário oficial se eu dormir lá o governo tá governando e governando mal na realidade é um desgoverno é um desgoverno porque põe dinheiro no lugar errado e dinheiro errado é uma loucura é uma loucura que você está fazendo aí não tem jeito gente não é impeachment pra resolver não resolve mesmo o que precisa é derrubar esse governo como um todo é romper essa institucionalidade e isso aí a Globo nunca vai admitir tá aí nós estamos dizendo precisa um comitê de salvação nacional tá bom diga diga pode entrar lá aqui onde foi que eu me perdi aqui não essa gente já falou o Rafael Gomes mandou muito boa essa aula de hoje legal gente que vocês estão gostando a gente já bateu nosso recorde estamos a duas horas e vocês seguem aqui nos acompanhando isso está muito legal o que o seu Paulo falou ali e realmente isso é um recorde e eu aqui com o meu frazoleto roxo vai ver que foi isso que me inspirou é colocar um lenço igual o Janel Brizola no pescoço e clamar o povo a luta vamos romper essa institucionalidade e vamos fazer uma revolução através da educação todas todas as nossas crianças da escola é isso que se trata o aqui o eu pulei aqui né o Pedro saudou o lenço farroupilha aqui ó lenço farroupilha viva Brizola o professor Laércio mandou Paulo passei a adolescência tendo o privilégio de te ouvir e admirar eu acredito que a esquerda está perdendo uma grande oportunidade didática de denunciar às massas o que é o neoliberalismo vamos juntar aqui com outro comentário hoje esse governo combalido que sempre defendeu o golpe militar é o mesmo que vai liberar os 600 reais mirrados para a população mais pobre nesta hora o Estado existe nessa hora o Estado se faz necessário quero que você comente isso por gentileza o papel do Estado e do governo no Brasil o papel do Estado o papel de gestor do país da nação que vive num território o Estado vai gerir essa nação tem que ter um projeto um projeto de nação e um projeto de Estado sem projeto você serve a quê? então veja desde o tempo da da ditadura de 64 o projeto nacional ainda permanece um tempo mas o que houve na realidade foi o aprisionamento do Estado pelas transnacionais que o uruguai René Dreyfus fez um livro magistral grossíssimo livro sobre documentos em que ele mostra que 64 foi a captura do Estado esse é o nome do livro a captura do Estado pelo capital transnacional então aí começa o processo de apropriação dos meios de produção hoje hoje você não tem mais uma empresa de produção nacional toda a linha branca por exemplo linha branca geladeira transnacional automobilística transnacional e são montadoras são mais fábricas de automóveis indústria e farmacêutica não tem nenhuma nacional indústria enfim toda a indústria dinâmica do país que é aquela que dá retorno mais rápido ao capital de estilo está na onda de transnacionais e não reinveste aqui a não ser para conquistar comprar monopolizar ampliar os monopólios e assim mesmo muito dessa ampliação de monopólios faz com o dinheiro nosso de banco dos bancos nossos e o lucro vai para fora então o lucro tem que pagar tem que ter lucro tem que pagar dividendo tem que pagar royalties enfim os canais de fuga de capital são enormes e geralmente se você fizer a conta de quanto entra e de quanto sai é muito maior a quantidade que sai do que aquela que entra então se o sujeito vem aqui e compra uma empresa que a gente levou 100 anos para fazer é porque você teve que formar engenheiro você teve que formar alquímico você teve que formar toda uma geração de técnicos para montar uma indústria ele vem aí compra e nós ficamos a ver navios na praia então é é complicado você falar qual é o papel do Estado é isso mas para ele ele tem que ser o gestor de um projeto de nação então aquilo que a gente diz tem que ter um projeto uma estratégia estratégia de desenvolvimento de curto de médio e longo prazo e os planos setoriais planejamento para executar estratégia em cada em cada aspecto é assim que a China conseguiu sair de um país pobre com fome com uma potência que é hoje é assim que os Estados Unidos se transformou numa potência não pense que que lá o Estado não faz nada não o Estado é o maior comprador de todo processo industrial dos Estados Unidos foi até o próprio Eisenhower que depois que terminou a guerra ele foi eleito presidente herói de guerra e quando ele saiu da presidência ele advertiu a população dos Estados Unidos cuidado com o complexo militar industrial e esse complexo militar industrial se torna hegemônico então o Estado é que financia e como financia imprimir dinheiro aqui eles não tem coragem de imprimir dinheiro agora mesmo o Trump mandou imprimir dois trilhões tem isso no bolso tem nada manda imprimir dois trilhões tem lastro para isso e as canhoneiras né tem canhões os navios de guerra e as pessoas então aceitam entendeu aqui é fácil esse comitê de salvação nacional que tem que ser formado bota as maquininhas para rodar e imprimir dinheiro e sai da crise não estou brincando não está cheio de exemplo desse na história está muito longo está muito longo eu sei que está longo já estão reclamando aqui que está muito longo eu sei que está longo mas e aí se não querem parar o que eu faço a gente tem mais duas perguntas aqui então acho que a gente pode terminar essas duas perguntas e aí já foram duas horas realmente mas como a gente precisa de horas no YouTube a gente está ganhando horas então é aqui ó a Bianca Larissa diz Paulo o que teria acontecido se Marighella tivesse vencido a luta que ele iniciou nós seríamos um país mais poderoso que a China ou tão poderoso dificilmente a China tem um terço da humanidade mora lá mas nós seríamos assim tão desenvolvidos como a China e mais que os Estados Unidos sabe por quê? porque nós somos mais ricos nós temos recursos que os Estados Unidos não tem 70% da matéria-prima estratégica dos Estados Unidos 70% da matéria-prima estratégica dos Estados Unidos é o país do terceiro mundo que fornece são os países do terceiro mundo que fornecem inclusive o Brasil o Brasil está ali que fornece uma quantidade enorme de minerais estratégicos dos Estados Unidos então se o Marighella tivesse assumido toda essa riqueza nossa não precisava nem ser o Marighella se o Brizola tivesse sido eleito presidente naquela ocasião o Brasil seria hoje uma potência ou os Estados Unidos seriam invadidos a gente não não porque aí sim veja no Vietnã que é um paizinho menor que Minas Gerais cabe menor que São Paulo acho Vietnã que é um paizinho deu uma surra nos Estados Unidos imaginei então o que que os Estados Unidos fez aqui ele conquistou o país sem dar um tiro impôs a ditadura do pensamento único impôs a ditadura desnacionalizou tudo centro de decisão das empresas não é mais aqui quem toma decisão do que vai ser investido aqui não é mais aqui então a mensagem que nos dá os nossos heróis Carlos Marighella Carlos Marighella a mensagem dele era muito simples libertação nacional guarda essa mensagem libertação nacional o que é libertação nacional é um país soberano fazer um país soberano as decisões se tomam aqui o projeto de desenvolvimento se faz aqui qual era o projeto do Leonel Brizola era o projeto desenvolvimentista do Getúlio Vargas projeto soberano ele era uma continuidade do pensamento do Getúlio Vargas do João Lula reformas estruturais como eram as reformas propostas pelo João Lula mas isso a gente pode voltar a falar oi não vamos esgotar tudo hoje não me dá um me dá um tempo né colaborem com o Diálogo do Sul né e até sexta não sexta não é quinta-feira quinta-feira eu volto né e se preparem né pra gente conversar me deem a pauta que eu vou nessa estou aqui as suas ordens Boenas então gente muito obrigada pela participação de vocês de novo vocês arrasaram aí na participação muito legal acho que foi um debate uma conversa bacana essa é acho que essa semana né o tema é de fato a questão da ditadura militar e a comparação com o que pode acontecer aqui no Brasil em que a gente já tem um governo militar como o São Paulo Canabrava vem falando há um tempo como a gente tem denunciado aqui na Diálogos do Sul o governo é composto por uma cúpula de militares então muita gente tem discutido né se o Morão assumir o que que acontece se o Bolsonaro cair e a gente vai ter um governo militar o Bolsonaro é um militar um militar de baixíssimo né de baixíssima qualidade mas um militar então se cercou de militares a gente tem mais militares hoje no governo do que tinha na época da ditadura e isso é de fato uma realidade então é essas essas questões a gente pode trazer também na quinta-feira e levantar esse debate vocês que nos acompanharam até agora muito obrigada e peço para se inscreverem no nosso canal ativar o sininho de notificações e acompanhar diálogos também no Facebook no Twitter no Instagram a gente tem um boletim no WhatsApp que está passando aqui embaixo fica passando o número que vocês podem enviar uma mensagem para esse número e vocês passam a receber o nosso boletim diário e de graça então enquanto a gente conseguir manter esse projeto de graça a gente o fará e por isso exatamente por isso é importante a nossa campanha de financiamento coletivo então quem tem mais contribui para aqueles que não podem pagar continuar assistindo um serviço no caso um serviço jornalístico a Cris vou ler aqui a mensagem da Cris mandou que aula gratidão é isso que eu tinha comentado né uma pessoa que vivenciou todo esse momento de ditadura tem realmente muito para nos agregar muito bacana o Gustavo perguntou aqui quem foram os grandes jornalistas da ditadura tá aí um tema para aula muito legal Gustavo a gente vai ver se faz uma matéria sobre isso para publicar no nosso site e o Ivan tinha mandado uma mensagem aqui sobre a questão da conversa do Juca que foi com o Supremo com tudo o parlamento rasgou a constituição de que vale a carta magna neste quadro vamos ver se a gente fala sobre isso na próxima conversa então na quinta-feira a gente traz esse tema para o São Paulo Canabra para comentar gente é isso um grande abraço batemos o recorde hoje mas é isso a gente está na quarentena então muita gente acompanhando porque está em casa está procurando se informar está procurando se instruir a gente avisa as novidades grande abraço grande beijo é isso tchau 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 tchau